Opa, como vocês estão amigos? Tudo bem? Muito maravilhoso. Bom, hoje eu vou discutir algo que geralmente ninguém quase discutiu, ou pensou discutir, porque o que foi no deserto em cima disso veio mais a se discutir do que isso em si. No caso eu vou falar sobre o efeito NRAD, que é um efeito muito perigoso na minha percepção, na minha visão. E assim, esse efeito, para quem não conhece, tem vários outros efeitos, não me discutir sobre isso. É como se fosse uma droga. Sim. Tipo assim, ele traz coisas do dia a dia que basicamente... Você que acompanha a minha live, pelo menos, vai entender melhor um pouquinho o que acontece. Mas ele tem a ver com... É uma doença sonora, entendeu? É basicamente isso. Para quem não acompanha as minhas lives, tem aí que está o meu canal na descrição do canal de lives, né? E outro canal de músicas, né? Que eu também tenho, que eu faço umas musiquinhas e saem bem e outras saem má. Mas, enfim... Bom, voltando para o vídeo, eu acho que esse efeito, ele é considerado um dos mais perigosos, realmente. Para quem tem ir blank ou... A plethora de ouvidos, ou do tipo, entendeu? É alguma coisa do tipo. Mas, ele é muito perigoso, pelo fato de ser... Eu vou ouvir um estilo de música que eu gosto muito. Só que, assim, eu não gosto porque... Tipo assim... Ele é o weird blank. Ele é o único que tem weird blank. E ele é pra mim... E ele... Eu estudei muito, entendeu? Eu procurei muito saber sobre esse efeito, entendeu? Como ele foi proposto, assim, sabe? O que aconteceu pra ele ser... Ser... Um efeito... Ter esse efeito também. É isso aí. Vocês vão... Eu vou mostrar aqui umas... Uns vídeos, umas imagens... Do... Do... Efeito em si, né? Do que ele trata. Não é só... Uma música... Meio que são duas... Talvez três, mas... É isso aí. E... Aposto que, se quiser... Não duvidem... Nem duvideia mesmo... Ele... É um efeito... Pior... Do que o efeito... QSMP. Porque... Muita gente já me está levando aí, mas... É por cima do... 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 LRD... Eles postam... Sobre... QSMP... Então, por isso... A gente está aqui agora... Para... Para... Discutir sobre isso, entendeu? Precisar um pouquinho... Dele falar um pouco sobre ele... E depois... Talvez... Talvez... Eu possa postar nos vídeos... Com... Esse... Esse... Efeito, né? Porque eu... Geralmente edito, né? Eu... Posso aí... Vocês estão vendo... Os vídeos que eu estou fazendo... E é isso aí... É isso aí... Eu vou mostrar aqui... O primeiro... Vídeo... Depois do segundo... Que tem outro... Com destaque... E é isso aí... De vocês... Colabante... E ativo e... A metade... Com de... O segundo... Amém. 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 Bom pessoal, como vocês viram, esse é o LRAD que eu quis dizer. Tem muito a ver com a música mesmo, como vocês puderam ver, muito sonoro. Como vocês puderam ver também, a música é legalzinha, curtida, mas assim, para uma música de festa, essa música é perigosa e venenosa. Por isso, vocês sempre devem tomar cuidado, né? Nunca se sabe, muita música aí que tem essa dopamina, né? Geralmente, isso não veio de algum movimento, de algum filme, de algum... É algo assim que veio a familiarizar, idealizar o LRAD. Por isso, eu estou trazendo aqui, né? O que eu pesquisei. Então, agora vamos partir para a segunda, né? Que, basicamente, vai ser essa música só que mais... Mais lenta. A versão lenta dela, basicamente. E essa versão lenta, ela quase é esse tipo de situação, né? E ela deixa, basicamente, as coisas muito doidas aí, né? É como se fosse um LSD que qualquer um iria usar, mas só que um vício, né? Uma dopamina sonora. Então, vamos lá, partir para a segunda. A versão lenta dela. . Se inscreva no canal. 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 Então, sempre temem a ficarem sem o fone de ouvido, então, de vez em quando aí, sabe? Por fora, mas toma no ar frio ou no ar quente. O que você tiver de costume, respirar, para a vida, entendeu? E não ficarem muito tipo de festa assim, né? Pode... Sempre a vete. Sempre a vete. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.